Pessoal, bem-vindos a mais um episódio da Bundesliga, desta feita um episódio especial, um episódio extra, um episódio que vai fazer a antevisão da jornada da Liga dos Campeões, da jornada a eliminar, desta fase de mata-mata da Liga dos Campeões. Como não poderia deixar de ser, a Bundesliga está lá e está lá a analisar e a fazer a antevisão desta grande, grande jornada do 8º de final da Liga dos Campeões. Por ordem cronológica, vamos ter jogos entre terça e quarta-feira desta semana e da próxima, a UEFA já faz isto há alguns anos. Terça-feira vamos ter o Barcelona-Paris-Germain e o Leipzig-Liverpool, que grande jornada, começa logo com os dois, provavelmente, melhores jogos em perspectiva. Depois, quarta-feira, teremos o Futebol Clube do Porto-Juventus, grande jogo também, Sevilha-Dortmund e depois, na semana seguinte, na terça-feira, teremos Atlético-Madrid-Chelsea, Lásio-Bayern-Munique, provavelmente o jogo mais desnivelado desta fase. E, na quarta-feira seguinte, Atalanta-Real Madrid, atenção que isto vai dar um grande jogo, vai dar um grande jogo de futebol, e Borussia-Germain-Gladbach com o Manchester City. Bem, começando pela ordem cronológica, começando pelo jogo grande desta jornada, que é o Barcelona-Paris-Germain. Bem, na altura do sorteio, e fruto da crise diretiva e crise de resultados que o Barcelona atravessava, dizia-se, atempadamente, que o Paris-Germain era um grande favorito para esta fase. Mas, eis que chegamos à altura do jogo e temos Neymar lesionado. O Paris-Germain, numa crise de resultados, ainda não se adaptou às novas ideias de Pochettino. A equipa joga um futebol, vai ganhando os seus jogos, obviamente, porque tem um plantel de luxo, mas não tem um fio de jogo ainda muito apresentável. Pochettino ainda não conseguiu transmitir as suas ideias do período áureo que levou o Tottenham à final da Liga dos Campeões nesta equipa do Paris-Germain. E, pior notícia para o Paris-Germain, já vem sendo um hábito nestas fases da Liga dos Campeões, Neymar tem tido um azar inacreditável e está lesionado pelo menos para três semanas. Vamos ver se consegue recuperar para o jogo da segunda mão. Di Maria também não vai jogar, em princípio. E o Paris-Germain chega-se a este jogo, na condição de favorito, na altura do sorteio, e chega-se a este jogo completamente desfalcado. O Barcelona, é certo, também não tem Piquet, também não tem alguns jogadores de Montra, mas chega a uma fase em que apresenta um nível competitivo já mais forte. A equipa está em crescendo. Messi tem vindo a fazer os seus golos, tem vindo a melhorar os seus desempenhos individuais. E, com isso, a equipa recente-se, obviamente, e só tem a ganhar. O Barcelona ganhou sete dos últimos jogos, seis deles de forma consecutiva. Apenas e só aquele precalce na primeira mão da meia-final da Taça do Rei. E, atenção, o Barcelona praticamente está fora da luta pelo título. Está muito, muito longe do Atlético de Madrid, que está super consistente este ano. Já perdeu a primeira mão em Sevilha por 2-0. Não direi que tem a eliminatória perdida, mas muito dificilmente chegará à final da Taça do Rei. E o que é que sobra? Já foi afastada a Supertaça do Rei, a Supertaça de Espanha, perdão. Perdeu na final com o Atlético de Bilbao. Sobra a Liga dos Campeões, basicamente. E, agora, com este extra de moral, com estes jogos que tem vindo a fazer ao longo das últimas semanas, e com a ausência de Neymar e Di Maria, provavelmente o Barcelona tornou-se o favorito para esta eliminatória. E aquilo que parecia desequilibrado à partida tornou-se muito mais equilibrado e, quem sabe, um ascendente para o Barcelona. Falando do Leipzig-Liverpool. Que grande jogo que temos aqui. Liverpool que não pode contar com Van Dijk. Liverpool que não pode contar com Fabinho. Liverpool que tem muitas ausências. Tem atravessado uma crise de resultados gritante no último mês. Este mês de Janeiro e Fevereiro foram terríveis para o Liverpool. Já ficou afastado da luta pelo título. O Manchester City está fortíssimo. E o Leipzig alterna entre o Leipzig dos 5-0 que levou do Manchester United e o Leipzig que é capaz de ganhar a qualquer equipa. Portanto, temos aqui um confronto que eu não consigo vaticinar quem será o vencedor. Confronto super equilibrado. Com futebol apaixonante de ataque. Transições rápidas entre defesa e ataque. Vamos ter aqui seguramente uma partida muito equilibrada. E eu não consigo vaticionar um vencedor. Mas, provavelmente, o Liverpool com o seu peso e com os recentes êxitos poderá ter uma palavra a dizer mesmo com estas ausências todas. Diogo Jota também ainda não está recuperado da sua ilusão no joelho. Temos um tridente ofensivo que está a começar a enganar aos poucos depois de uma fase em que não conseguia acertar o futebol dos últimos anos. Mas, temos aqui, vamos ver, a equipa de Nagelsmann se consegue surpreender e bater o pé a este Liverpool seis vezes campeão europeu. Depois, teremos um futebol clube porto-juventus. A Juventus, depois de ter perdido no fim de semana com o Nápoles, vai se concentrar absolutamente nesta Liga dos Campeões. O título não está impossível, mas está um pouco difícil. Fruto da derrota do Milan, conseguiu manter a distância para o primeiro. E vai apostar as fichas todas, não tenho a menor dúvida, nesta Liga dos Campeões. Tem um adversário do Futebol Clube de Porto que acabou por descurar um pouco o campeonato e já estar a pensar. O jogo com a Boa Vista foi claramente a pensar nesta partida da Liga dos Campeões. E temos um Porto sempre muito combativo nos jogos em casa, principalmente, na Liga dos Campeões. Tem sempre uma palavra a dizer. Luís Dias e Corona aparecem principalmente nestes palcos. Principalmente Luís Dias. Tem aparecido na fase de grupos como um jogador extra do Futebol Clube de Porto. Um jogador mais. E é a montra. É a montra do futebol. É a Liga dos Campeões. Eles vão querer dar tudo. A Juventus vivem momentos em que alterna entre um muito bom futebol, um futebol paupérrimo, um futebol de entreajuda e um futebol desligado. Portanto, vamos ter aqui uma partida um pouco mais equilibrada do que a partida seria de esperar. Ainda para mais o primeiro jogo sendo no Dragão. Vamos ver como se safam os homens de Andréa Pirlo e de Sérgio Conceição. Mas eu provejo aqui, pelo menos na primeira mão, uma partida muito equilibrada. E depois apender para a Juventus na segunda mão em Turim. creio que a Juventus passará à fase seguinte. Depois temos um Sevilha-Dortland. Ainda esta semana. O Sevilha vem claramente num grande momento. Com uma série de 7 ou 8 vitórias consecutivas no campeonato. Em todas as competições. 9. 9. Perdão. Vem fazendo exibições suficientes para ganhar. Não sofre muitos golos. A equipa de Lopetegui tem o seu sistema de jogo muito, muito consolidado. Já vem de há muito tempo para cá a consolidar esse sistema de jogo. Depois reforçou-se bem no mercado de janeiro. E parte claramente como favorito para este Dortmund. À partida não seria assim. Mas este Dortmund parece uma manta de retalhos. Quem vê o Dortmund a jogar vê uma equipa sem ideias. Sem fim de jogo. Com o Alland em baixa forma. Apesar de ter marcado neste fim de semana. E eu prevejo uma eliminatória mais ou menos acessível para o Sevilha. O Dortmund provavelmente abdicando do campeonato. E já não tendo grandes esperanças para lutar pela Bundesliga. Vai apostar as fichas todas nesta Liga dos Campeões. Mas eu vejo o Sevilha muito forte e muito consistente. E capaz de passar este Dortmund com mais ou menos dificuldade. Na semana seguinte teremos um Atlético Madrid-Chelsea. Apaixonante. Descaldante mesmo. Com Thomas Tuchel. O Chelsea tem vindo a melhorar. Pelo menos a nível de resultados. Não tem feito grandes exibições. Mas paulatinamente tem vindo a adaptar o seu sistema de jogo. Thomas Tuchel. Ainda só empatou uma vez. Tem ganho os jogos todos. E o Atlético Madrid está super consistente. Teve um procalço na Liga. Lá Liga. Com o empate com o Celta de Vigo. Depois de ter dado a volta. Ter entrado a perder. E ter dado a volta com dois golos do Luís Soares. E provejo aqui uma eliminatória equilibrada. Mas apendei para o Atlético Madrid. Porque defende muito bem. Tem ao Plac em grande forma. E depois tem Luís Soares. Tem João Félix. Que provavelmente ainda não joga nesta... Já vai jogar na próxima semana. Perdão. Pensava que era esta semana. Agora estava a fazer confusão. Jogará na próxima semana. Seguramente. Depois da... De... Refeita da Covid. E tem um... Llorente. Tem João Félix. Tem Luís Soares. Tem um meio campo de... De aço. E tem uma defesa de betão. Portanto. Estamos aqui a falar de uma defesa super consistente. A melhor defesa da Liga Espanhola. Uma equipa que este ano. Muito dificilmente escapará o título de campeão espanhol. E tem uma folga grande. Pontual para os seus rivais. Barcelona e Real Madrid. Capaz de poder gerir da melhor forma o campeonato e a Liga dos Campeões. E apostar tudo na Liga dos Campeões. Portanto. Eu prevejo aqui. Nós, Bundesliga, prevemos uma passagem do Atlético de Madrid. Mas vamos ver. Depois. Provavelmente teremos o jogo mais desequilibrado desta fase. Alásio e o Bayern de Munique. O Bayern de Munique, apesar de não estar numa boa forma. Não ser o Bayern de Munique da época passada. Ainda assim. Tem jogadores de sobra. De qualidade de sobra. Para ir ganhando os seus jogos. De forma mais ou menos confortável. Complicada. Mais ou menos difícil. Foi campeão agora no Qatar do Mundial de Clubes. Sem grande surpresa. Ainda para mais depois da derrota do Palmeiras nas meias finais com o Tigres. Apesar de só ter vencido por 1-0. Mas foi suficiente. E vem com essa moral extra para esta fase da Liga dos Campeões. Tem ganho nos seus jogos na Bundesliga. E é uma equipa muito mais forte que esta Alásio. Atenção. Alásio. Que não começou bem o ano. O início desta época da Alásio não é igual a Alásio da época passada. Mas nos últimos 6, 7 jogos. Vem numa série de 6 vitórias consecutivas. Atenção a este Alásio. Que chega a esta fase da Liga dos Campeões. Com a Imóvelia em grande forma. Com a equipa a olhar aos níveis da época passada. E atenção. Que pode aproveitar aqui um momento menos bom do Bayern de Munique. Ainda assim é claramente favorito o Bayern de Munique a passar aos quartos de final. Depois temos na quarta-feira seguinte. Dia 24. Temos a Atalanta-Real Madrid. E o Borussia de Monteneglado Barro com o Manchester City. Aqui o Borussia tem vindo a oscilar entre o bom e o mau. Tem vindo a oscilar entre o 0-0 e os jogos em que concede e marca muitos golos. Portanto é uma equipa que fez uma fase de grupos absolutamente fantástica. Num grupo da morte. Num grupo da morte com o Real Madrid. Com o Shakhtar e com o Inter de Milão. E temos o Manchester City que vem de 16 vitórias consecutivas. Está em primeiro destacadíssimo na Premier League. Vai ganhar o campeonato seguramente. A não ser que apeteça uma catástrofe. Um mecatom gigante. Inimaginável. Os candidatos de Pep Guardiola estão de uma forma absolutamente fantástica. E são claramente favoritos a passar aos quartos de final. Mas tem havido aqui e ali, em alguns anos, algumas peças, alguns azares para o City. Algumas desilusões. Mas não creio que será nesta fase que essa desilusão vai acontecer. Aseguro o City nos quartos de final com quase toda a certeza. Mas o futebol é profícuo em surpresas. Vamos ver. Vamos ver. Porque trata-se de uma equipa alemã. O Barça de Bom Ranglado de Barra. E as equipas alemãs têm um nível competitivo altíssimo. Portanto, não dou esta vitória como garantida. Mas muito lá perto. Dado ao nível que se encontra o Manchester City. Depois, a Atalanta-Real Madrid. Esta eliminatória é muito mais equilibrada do que aquilo que se possa pensar. O Real Madrid não vive um bom momento. Ganhou facilmente ao Valencia. Mas o Valencia está completamente moribundo. Neste fim de semana. A Atalanta não começou como acabou a época o ano passado. Atenção, que foi a surpresa da Liga dos Campeões. Começou muito mal a Série A este ano. Mas, nos últimos jogos, já está a apresentar níveis semelhantes àquilo que fez a época passada. A equipa já está mais bem entrosada, novamente. E depois tem uma frente de ataque absolutamente fantástica. Com Zapata, com Muriel, com Gozans. Atenção a esta Atalanta. Porque é uma equipa que, se as coisas começam a correr muito mal, é capaz de encaixar um ou outro golo em Catadupa. Mas, se as coisas começam a correr bem e começam nas transições a meter um e dois golos. É uma equipa muito difícil. E o Real Madrid não anteveja este Real Madrid com este nível de qualidade que tem apresentado. Já completamente distante do Atlético de Madrid em La Liga. Aporou-se com muita dificuldade na fase de grupos. Podia, perfeitamente, ter ido parar à Liga Europa ou ficar fora das competições europeias na fase de grupos. E é um Real Madrid que, sem Cristiano Ronaldo, digamos, não apresenta qualidades suficientes para se impor na Europa. Ganhou a Liga o ano passado, como todos sabemos, depois do primeiro confinamento geral. Em que ganhou muitos jogos com penaltis nos últimos minutos convertidos por Sérgio Ramos. Muitos jogos a 1-0, a 2-1. Muitas dificuldades. E depois, beneficiou de um adormecimento geral do Barcelona. De uma crise de resultados incrível com que o Barcelona terminou a época passada. E foi campeão com muita sorte, digamos. E falta aqui muita qualidade ao Real Madrid. Falta aqui aquele jogador extra, o jogador matador, o jogador de classe mundial, como era Cristiano Ronaldo. Que dava um toque a esta equipa. E como se tem visto, a equipa tem-se ressentido. Quer a nível interno, quer a nível internacional. E antevejo um ano eliminatório muito difícil para o Real Madrid. Portanto, meus amigos, não se esqueçam de subscrever o nosso canal. Meteram um gosto, não gostam, se não gostarem. E até à próxima rubrica. Um grande abraço a todos. Temos aí a Champions League. Bora lá, desfrutar. Tchau.